Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quinta-feira começa agora. Os deputados voltaram hoje ao trabalho depois do recesso parlamentar. O governador abriu a primeira sessão do ano, falou sobre a recuperação financeira do Estado, evitou falar de política, anunciou a convocação dos aprovados no concurso da Suzã, realizado em 2014. No horário marcado, pra começar, tinha mais assessor do que deputado em plenário. Alguns poucos conversavam aqui e ali, no cantinho. Quase uma hora depois do previsto, a primeira sessão do ano teve início. O governador abriu os trabalhos e falou por quase meia hora. Fez um balanço do governo até aqui. Disse que a situação era bem pior do que imaginou durante a campanha, mas que tem conseguido reorganizar. Estamos imprimindo um cunho de absoluta seriedade e dignidade no trato da coisa pública. Porque é preciso, porque é necessário. Não porque a gente seja, nós sejamos os melhores. Ele declarou que vai colocar um bilhão e meio de reais nos cofres do Estado com o aumento de receita. Destacou a recuperação da saúde e anunciou que os concursados de 2014 serão chamados nesta quinta-feira. Além disso, vai promover servidores da UEA. O governador voltou a dizer que uma reforma administrativa é necessária, mas que ainda não é o momento de fazê-la. Ele voltou a afirmar que vai continuar enxugando gastos, mas prometeu reajustar os salários dos secretários. Você entende que o Estado é uma empresa, uma outra qualquer. Imagine uma empresa não pagando o gerente, pagando porcaria para o gerente. Quer o quê? Quer ser roubado. Então, eu, a minha consciência, pode falar o que quiser, pode falar o que quiser. Eu vou reorganizar essa remuneração salarial porque eu quero trabalho. Ele pediu o apoio dos deputados. O presidente da casa, Davi Almeida, respondeu com diplomacia. Eu tenho divergências no campo das ideias e das opiniões, nada no campo pessoal com o governador. Aquilo que for melhor para o povo do Amazonas vai ter no deputado Davi um parceiro. Pouco depois de Davi Almeida ter usado a tribuna, Amazonino foi questionado sobre o que achou da fala do presidente da casa. E foi irônico. Eu, honestamente, estou sem um aparelho de audição, não estou ouvindo, não ouvi nada. O governador evitou falar de política. Ou a política sai perdendo, ou a administração sai perdendo. E quem sempre perde a administração? Isso eu não quero. Eu sou defensor de vocês, ser me elegero para isso no momento crítico. Ele vai ter que enfrentar uma bancada de oposição atenta ao processo político este ano. Me preocupa a inércia do governo. O governo só quer saber de marketing. O marketing da eleição. Qual era a palavra-chave da campanha? Amor. Aí ele chega aqui, amor à causa pública. E eu lamento que o Ministério Público Eleitoral esteja cego, surdo e mudo. E não veja isso. O ideal seria que o governador amazonino cumprisse apenas o seu mandato e não pensasse em reeleição. Talvez assim ele pudesse oferecer alguns resultados mais técnicos e mais adequados à sociedade. Eu temo muito por esse processo eleitoral. O ano legislativo começou com 310 projetos em tramitação na casa. Alguns vieram do governo. Duas crianças, uma de 4 e outra de 10 anos de idade, são resgatadas em meio a fezes e ratos na zona leste de Manaus. A mãe viajou e deixou os filhos sozinhos em casa. Os menores foram levados a um abrigo aqui na capital. Uma denúncia anônima levou o Conselho Tutelar até esta casa de madeira, onde os irmãos estavam sozinhos no Conjunto Ouro Verde, no Coroado. Ou melhor, quase sozinhos. Na entrada da residência, um rato morto. E na parte de dentro, um cachorro dormia com as crianças. Tinha um ventilador lá ligado, direto. Ali é um risco muito grande lá para as crianças, que é o forro de PVC com madeira, né? A gente sabe que em segundo aquilo ali pega fogo rápido. Muitas fezes de rato dentro da casa, na cama também. As crianças estavam em uma situação muito desumana lá, muito triste mesmo. A mãe dos meninos de 4 e 10 anos, uma mulher de 28 anos, viajou há uma semana para o estado de Roraima, deixando os filhos em casa. Mas que, segundo ela, ficariam aos cuidados do avô. Além da sujeira e um sério risco a doenças, como a leptospirose, os irmãos também passavam fome. O vizinho ajudava, vinha um parede distante também, às vezes vinha, ajudava. Mas era assim, na rua, a gente chegou lá, tanto que eles estavam correndo atrás de papagaio, direto na rua mesmo. Os irmãos foram resgatados e levados para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. E depois, encaminhados para o SAICA, o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. A mãe das crianças continua viajando, mas quando ela retornar para Manaus, vai ser indiciada pelo crime de abandono de incapaz e pode até perder a guarda dos filhos. Esse foi o terceiro caso de abandono de crianças em menos de 15 dias na capital. Na semana passada, a PM resgatou três irmãs, de 2, 10 e 15 anos, que foram deixadas pela mãe em meio a baratas em um dos apartamentos do Viver Melhor 3, na zona norte da cidade. Quem abandona os filhos pequenos pode ser preso e ficar de seis meses a três anos na prisão. Abandono de incapaz é crime, então não abandone, não deixe os filhos sozinhos para ir para a banda de carnaval. Um grupo de nove pessoas foi preso e um menor apreendido na manhã de hoje no bairro Cidade de Deus, zona norte. Eles foram pegos com armas e munições de uso restrito da polícia. Esses oito homens foram presos e um adolescente apreendido na manhã desta quinta-feira, no Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Com o grupo foi encontrado cinco armas de uso restrito das polícias militar e civil. A suspeita é que o bando se preparava para um embate entre facções. Eles alegam que iriam fazer um assalto no posto de gasolina, que fica na área da rotatória do produtor. Mas também há informações, há informes que a gente está colhendo com eles mesmo, que eles iriam meter e fazer uma guerra de tráfico de drogas aqui na nossa área da 13ª Ciclom. A polícia em patrulhamento pelo bairro da Cidade de Deus avistou um jovem na rua Arara. Ele foi abordado e a polícia identificou que ele é um menor de 16 anos. Com ele tinha uma arma e foi através desse menor que a polícia conseguiu localizar os outros oito suspeitos. Foi apreendido aí duas calibre 12, duas pistolas e dois 38, mais alguns celulares. O grupo foi encaminhado ao 13º Distrito Integrado de Polícia. Você conhece a Biblioteca Virtual do Amazonas? Nela estão várias obras que tratam da história do nosso estado. Veja agora na reportagem. Imagina você entrar neste local e se deparar com todos estes livros. Bem, vir a uma biblioteca é indispensável para os estudiosos. Mas tem uns que preferem pesquisar livros, jornais antigos, documentos históricos, de uma forma mais cômoda, pela internet. Walter é engenheiro civil apaixonado pela história do Amazonas. Dono de um perfil nas redes sociais, onde posta fotografias e textos sobre o estado. E conforme a gente vai crescendo, parece que aflora o saudosismo de épocas passadas, de épocas boas, normalmente das épocas boas. Com o passar do tempo, a coisa vai aumentando. Esse interesse em conhecer e pesquisar os fatos históricos de Manaus e do Amazonas. Muita coisa que ele pesquisa vem da Biblioteca Virtual do Amazonas. É que mais de 3 mil obras dos acervos que eram de Mário Ipiranga e Arthur Bernardes foram digitalizados e estão disponíveis na rede no site da Secretaria de Cultura. O objetivo da SEC, ao nós termos a Biblioteca Virtual, é de pulverizar a nossa história, a nossa cultura, facilitar o acesso às pessoas a esse conteúdo, que é um conteúdo muito rico que nós temos. Ou seja, está cada vez mais fácil pesquisar. Então, quando você consegue pegar essas bibliotecas virtuais, como é o caso aqui da Mário Ipiranga, você já tem alguns elementos, você já tem esses acervos fotográficos e históricos. Isso te dá um upgrade para você conseguir pesquisar e postar e fazer o que te interessa. Mas, ainda falta muito. A Secretaria quer expandir a Biblioteca Virtual. A intenção é colocar todo o acervo na rede e facilitar ainda mais a vida dos estudiosos. Como vocês podem ver, os meninos todos os dias estão digitalizando novos títulos e é a gente fazer o máximo possível todas as obras que nós tivermos e a meta é sempre estar aprimorando, buscando conteúdo da nossa região para disponibilizar e deixar acessível a toda a população. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho